Nossos signos, podem nos ajudar, a compreender, muitas características, de nossas personalidades. Todos, os signos tem defeitos, mas também possuem qualidades que merecem destaque. Afinal, os signos são como as pessoas, todos nós temos, pontos fracos, e pontos fortes. Descubra neste vídeo, as melhores qualidades do seu signo, e saiba os motivos para marcar um deles. Ah, não esquece, e deixe nos comentários qual, é seu signo, franco, assertivo, ambicioso, futurista, esperançoso, altruísta, corajoso, ágil, cuidadoso, solidário, visionário, enérgico, dedicado, estável, cauteloso, decisivo, persistente, competitivo, individualista, dinâmico, contido, voluntarioso, vigoroso, entusiasmado, exigente, amigável. Produtivo, socialmente consciente, racional. Essas são apenas algumas das qualidades do signo de Arias. Motivos para amar Arias. Arianos, são tão focados em suas metas, e objetivos, que não se importam se precisarem, enfrentar medos, e tomar decisões importantes, para conseguirem, o que querem. E apesar de serem egoístas, entendem que, muitas vezes, para conseguir alguma coisa é necessário abrir mão de outra. Poucas pessoas têm, a capacidade de lidar bem com perdas. Arianos sabem seguir, a vida, por isso, não ficam presos, ao passado, ou ao que um dia tiveram. Arianos são ótimos em tomar decisões importantes, e fazem isso de maneira rápida, sem enrolações. Eles gostam de controlar sua vida, e construir, os próprios caminhos. São muito investidos em tudo, o que fazem. Mas assim que percebem que algo não vale mais, a pena, simplesmente seguem em frente, sem nenhum tipo de apego, ou arrependimento, outras qualidades, que um Ariano tem, são as seguintes. Você é uma pessoa que realmente aprecia, a vida. A vida, segue, o seu próprio caminho em seu próprio ritmo, não se importa em seguir padrões da sociedade, e não liga para, o que outros pensam de suas escolhas. Apesar de viver, a vida como uma aventura, você não fecha, os olhos para, e os problemas do mundo, e tenta causar um impacto positivo aonde quer que vá. Porém você, é muito impulsivo e, muitas vezes, toma decisões que causam conflitos com, as pessoas, ao seu redor. Sua pressa, em resolver, as coisas, pode causar bagunça em sua rotina, isso, é algo que precisa ser administrado, para que você possa aproveitar todas, as oportunidades em seu caminho. Agora que você sabe, quais são, as qualidades, desse signo, já pode usar, a seu favor, além de entender melhor, as outras pessoas. Ah, se este vídeo, fez sentido para você, não se esqueça, curta, compartilha, inscreva-se no canal, deixe, o seu signo nos comentários, para ganhar coraçãozinho. E aqui tem vídeo todo dia. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nem o emprego, você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe só brilha com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão, o WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, o WhatsApp na tela, vai diretamente comigo. Astrólogo Maicon, destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho